Era uma vez três porquinhos, três porquinhos irmãos. O nome deles era Cícero, Prático e Heitor. Ah, eles eram irmãos, mas muito diferentes. O Cícero gostava muito de tocar sua flautinha, de dormir e de brincar. Um dia ele construiu a sua casa de palhas. Nossa, e achou que estava muito bonita. Saiu para cantar e brincar e nem se preocupou mais com isso. Para ele estava bom uma casa de palhas. O Heitor era um ótimo músico, porém ele também não se preocupava muito com a segurança. Construiu a sua casa de madeira com os gravetos e madeiras que achou lá no mato. Para ele estava muito bom, mas aquela casa também não era muito segura não. Que ele nem se importava. O porquinho, prático, já era bem diferente. Ele pensava muito na segurança. E construiu a sua casinha com tijolos, cimento, pedras. Ele não se importava que estava demorando. Ele queria construir uma casa muito forte e segura à prova de lobos. O tempo foi passando, passando. E os irmãozinhos vinham cantar e tocar perto do prático. E sempre falavam. Ai, você não termina essa casa nunca. Vem brincar com a gente. Vem tocar música com a gente. Vamos nos divertir. Mas o prático dizia. Não posso, irmãos. Eu tenho que construir essa casa aqui muito forte. Porque já pensou se o lobo aparecer? Ele pode soprar a casa. A casa cair. E aí? Como nós vamos ficar? Não, não, não. Eu vou fazer essa casa de tijolos. E eles falavam. Que lobo! Que nada! Imagine, lobo! Você só pensa nisso, lobo, lobo, lobo! E ele dizia. Podem rir, cantar e brincar. Que não vão me aborrecer. Mas não vai ser brincadeira quando o lobo aparecer. Eles nem se preocupavam. Continuavam tocando a flautinha e o seu violino. E ainda tocavam aquela musiquinha. Quem tem medo do lobo mau, lobo mau, lobo mau. Quem tem medo do lobo mau, la, 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 la. Ah, dito e feito. Um belo dia. Vocês não sabem o que aconteceu. Apareceu um lobo terrível. Feio, macro e com muita fome. Ele estava desesperado para comer porquinhos. Ele escutou os porquinhos cantando. E ainda falando que iam pegar o lobo. Se eles encontrassem o lobo, eles iam dar um soco no lobo. Eles iam bater no lobo, dar um pontapé. Mal sabiam eles que o lobo estava ali atrás da árvore, escutando tudo que eles estavam falando. Quando eles olharam, o lobo apareceu na frente deles de verdade. Ah, 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 eles saíram correndo, correndo desesperados e o lobo atrás. Gente, eles correram tanto, tanto. Acho que eles nunca tinham corrido tanto em suas vidas. E eles correram, correram, correram para poder chegar nas suas casas. Cada um queria chegar rapidamente na sua casa e trancar a porta. Será que a casinha deles vai aguentar, pessoal? Será que eles vão ficar protegidos naquela casa de palha e naquela casa de madeira? Então, o porquinho Cícero entrou na sua casa de palha e bateu a porta. Pá! O lobo chegou na porta da casa do Cícero e falou. Abre essa porta! Abre essa porta que eu quero entrar! E o Cícero, lá de dentro, falou para ele assim. Não vou abrir de jeito nenhum! E o lobo disse. Você não vai abrir? Então eu vou soprar! E a sua casa eu vou derrubar! E começou a soprar a casinha de palha, que voou e se espativou. E o Cícero, então, correu desesperado para a casa do seu irmão Heitor, a casa de madeira. E o lobo atrás! E o Cícero correndo! E ele gritava. Abre a porta, irmão! Abre a porta! O lobo está atrás de mim! Então, o Heitor abriu a porta da casinha e foi a conta do Cícero entrar e ficaram os dois dentro da casinha. O lobo, muito matreiro, fingiu que foi embora. Ele dizia. Vocês são espertos demais para mim! Eu não vou ficar aqui não! Eu vou embora para a minha casa! E eles falaram. Nossa! O lobo foi embora! Mais que nada! Daí a pouco, o lobo se disfarçou de ovelha e veio bater na porta deles, dizendo. Abram a porta! Eu sou uma ovelhinha que não tem mãe, não tem pai. Tenham pena, coitadinha! Quem vai ter pena e quem não vai! A hora que eles olharam pela frestinha da porta, eles viram que aquela ovelhinha tinha um pedaço de rabo bem peludo e preto. E ainda tinha por baixo das suas patinhas umas unhas muito grandes. E eles gritaram. É o lobo! Então, o lobo saiu de dentro da cestinha e começou a soprar a casa de madeira. E ffff, 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 soprou tudo, gente. A casa foi para os ares também. E eles saíram gritando desesperados. Socorro, socorro! O lobo, o lobo! Prático, prático, abre a porta! O lobo está atrás da gente! Abre a porta, abre a porta! E o lobo corria veloz, quase agarrando na perna do porquinho. Ai, que judiação! Quando o prático escutou, ele abriu a porta rapidamente e falou. Eu disse para vocês que isso podia acontecer. Eu falei para vocês que a casa de vocês era fraca. Não falei? E eles ficaram envergonhados. De repente, o lobo colocou a cara na janela, mas a janela tinha uma corrente. Então, eles ficaram com muito medo. E o prático falou. Não fiquem com medo. A minha casa é muito forte. É a prova de lobos. Então, o lobo mau começou a soprar a casa de tijolos. Porque ele achava que a casa de tijolos também ia pelos ares. Mas ele soprou tanto, tanto, tanto e que nada. A casa não caiu. A casa ficou firme. E ele que ficou até com tontura de tanto soprar. Quando os porquinhos pensaram que o lobo ia embora, ele olhou lá em cima e tinha uma chaminé. E aquele lobo malvado falou. Vou subir lá no telhado e vou entrar pela chaminé. Eles nem imaginam que eu vou entrar dentro e vou comer os três porquinhos. Então, o lobo subiu no telhado e foi entrando pela chaminé. Mas o porquinho prático, que era muito sabido, já tinha colocado um caldeirão com água fervendo bem embaixo da lareira. Sim, e o lobo foi entrando, entrando, entrando e, de repente, caiu no caldeirão. Socorro, meu rabo! Socorro, meu rabo! O meu rabo queimou! E saiu correndo desesperado e nunca mais voltou. E os três porquinhos puderam cantar, brincar e respirar aliviados, porque nunca mais o lobo mal apareceu. E eles cantaram felizes, cantavam contentes, aquela velha musiquinha. Agora os três juntos, com violino, flauta e piano. Clique para assistir mais um vídeo legal. E na bolinha para se inscrever no canal. E na bolinha para se inscrever no canal.